Música Quem ganhou? Do Rap? E Andrade E Andrade Dois MC bravos, certo mano? Um da Leste, outro da Oeste, poucas ideias Quem começa Andrade? Semifinal Andrade começa, dois versos, quatro vezes, soldado a DJ Ai ai Esse vídeo é bravo, hein? É dos classes Pode ir pra Você pode ir pra, vou ter me batendo do rap Meu mano, te ensino que é rap, entre boom e clap Então você tá com a blusa da Tommy, com Tommy Lima na disciplina Pra mim você não é homem, você é moleque Aê amigo, na moral, você não me intimida Antes de bater do do rap, cê vai apanhar pra vida Cê sabe que do rap faz a rima na moral Depois que apanhar pra vida, eu te dou lição de moral Não, 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 você vai sair aleijado Parceiro, a vida me bateu, eu já tô calejado Você é só mais um folgado, que quer tirar do meu lado Acha que a vivência é só você, mas não olha pros seus antepassados Quem falou que eu sou folgado, você não conhece de verdade Moleque, simplicidade, carregando a humildade Falou que eu fico aleijado, agora eu vou além Não tem problema, ser aleijado não é problema pra ninguém Calar sua boca, que o seu talento não flui Parceiro, a humildade não se carrega, a humildade se possui Cê entendeu se tem, tem, se não tem, não tem Não dá pra carregar como se ela fosse um bem Cê quer falar de possuir, só que você não é vagabundo Pelo sentimento de posse que tá fudendo o mundo Você tem que prestar atenção e ser na moral Não dá pra possuir tudo, cê tem que ser mais liberal Não, 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 não quero isso, eu fico possesso Com quem tem a posse é fogo no congresso Tem muito em excesso pensamento de ego E esses caras nós martela igual martela e prego Você tá com a possessão Tá querendo possuir, só que não manja não Aí amigo, você entrou na própria contradição Pelo sentimento de posse não serve pra profissão Satisfação, rapaziada Semifinal pesada Andrade atacou Do Rap respondeu Votação valendo pra todo mundo que tá assistindo Poder participar, hein Tamo junto, galera Quantos seguidores estamos agora no nosso canal? 7 mil Não, seguidores Rapidinho 229 mil 332 Aê, ó, 229 mil 340 Bora bater 230 mil aí, familiar Segue a gente aí É só clicar no coraçãozinho Que você vai ficar por dentro de toda a nossa programação E também vai saber aí, mano Como poder votar, tá ligado? Vai aparecer na telinha pra quem tá participando Certo? Bora! E aí? Terminou o comércio, Edu Vai que vai do Lecmo Ai! Salô Ó, satisfação, BDA, certo? Mó saudade Tipo assim, tipo assim, ó Ó, ó Na moral, você tava falando até de possessão Falou que tá possesso em cima da improvisação Cê tá querendo possuir muito Só que cê tá perdendo tempo Pra ganhar de mim, melhor eu possuir mais argumento Não, não, argumento ganha no dia a dia Assim que se constrói o pensamento correria Isso que cê não entende Fala de ficar possesso Mas aí, meu mano, agora não te cedo o ingresso Você não vai ceder o ingresso Essa aqui é a parada Só que no final Eu tô na caminhada Você tá fazendo a sua estrada Só que o pensamento é correria Pena que as pernas tão paradas Cê tá na caminhada E eu tô na corrida Você ainda tá nascendo E eu já tô na vida Pra mim você é a morte Enquanto a minha é a florida Ela nasce desse solo Enquanto a sua tá perdida A minha tá perdida como meu irmão Você nasceu nesse solo Minha flor nasceu num lixão Cê tá ligado que eu nasci pra ser compositor Com a essência de racionais Fazendo isso com amor Da hora sua ideia não é bem-vinda Só que nós tá na BDA não No lixão da Lucita Pode crer que no lixão nasce flor Só que cê não nasceu lá Pra mim cê é só ator Aí, isso é verdade Cê falou que eu sou ator Só que isso não é verdade Eu faço a lima e sou compositor Nós não tá no lixão Do rap é na conquista Nós tá na BDA Não nasce flor, nasce artista Sim, nasce artista E vários que tá na pista Que veio do nada E conseguiu todas as conquistas Mas te digo Uma fita agora nessa sessão Pra ter isso Tem que ter o que cê não tem Disposição Por que que eu não tenho disposição De atravessar a cidade Sem dinheiro Dando multa De trem e busão Só pra fazer freestyle Tudo aqui de coração Sem saber se lá na frente Vai gerar uma condição Pode crer parceiro Eu também quero vida rica Essa é só a realidade De vários moleque da perifa Muitos passam a mesma fita Então não vem desmerecer Porque o corre que vem de ti Vem de você Uou Embrazote Bora que bora Segundo round de peso Do rap atacou Andrade respondeu Certo E como Vocês decidem galerinha Chega no voto Consciente sempre E participe mano É muito importante A interação de cada um Que tá aí na telinha Certo Valeu E aí mano Suave Suave pai E Alex Não O bagulho tá da hora em parça O bagulho tá muito foda mano Mas tá planejando O bagulho sinistro mano Em breve Batalha da Leste aí Certo mano Aos poucos as batalhas Estão retornando as atividades Quero gerar um apoiando A corrida dos moleques Daqui a pouquinho mano Vocês vão ver Que vai tudo voltar ao normal mano E o bagulho vai tá com Uma cena de São Paulo Embrasada Daquela forma Tá disputado Terceiro round na casa Brabos Quem começa Do rap começa Eu quero ver Eu quero ver É semifinal mano Chuva de pogue aí velho Vai Amigo Quem chegou na voz aqui É logo o Gu do Rap Pode ser o Bum Bap Ou até o Beat Trap Falou de vida rica Eu sou na simplicidade Os querem vida rica Outros vida com mais felicidade Aí Você tá chapando meu parceiro Eu quero vida rica Mas quem disse que eu falei de dinheiro Você que supôs isso O compromisso é mais sincero Por isso que eu te bato Filosofia de 10 a 0 Filosofia A Que é de 10 a 0 Só que rima boa Desse MC Certeza que eu nunca espero Amigo Na moral Você se contradiz Nessa sensatez Que é Andrade Nunca vai ser Sócrates Sócrates Só que você Inverna Então chama de Platão Que eu te tiro Dessa caverna Te mostro Um outro mundo Onde há que vagabundo Ganha 10 milhão Fazendo uma rima por segundo Uma rima por segundo Você ganha 10 milhão Da hora Não falou de dinheiro Ou a contradição Amigo Na moral Você tá agindo Todo errado Na minha caverna escura Eu tenho mente iluminada Eu falei de dinheiro E não falei Que era felicidade Ainda assim Eu prezo Pela simplicidade Só que parceiro Você que deu mancada Nessa calçada Quem viveu também Não quer a mãe Vivendo com nada Eu não quero minha mãe Vivendo com nada Só que eu faço rima E eu vou no argumento Mas se Deus quiser Que eu e minha mãe Viva por nada Nós vai viver feliz Pois tamo assim Passando por muito tempo Passando por muito tempo Muito tempo Resistência Também sou assim De família Mantenho a minha essência Mas aí Sem maldade Parceiro Pega a visão O que eu quero É só conforto E ver os meus Na ascensão Ai, 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 ai Meus amigos Vou falar pra você Batalha pesada Ideologia De começar o fim E trocação Tio É, mano Tá difícil Galera De coração, mano Votem aí Participem, mano Por isso cada pessoa Que participa Faz a diferença Já vimos aqui Mais de 7 mil pessoas Assistindo E uma pessoa Ganha de um voz De diferença Tá ligado, mano É incrível isso, cara Então É, tio Foi a batalha Foi a batalha Foi a batalha do Choice, mano Batalha do Choice Na internet ainda, velho Virtual Foi foda Retorno? Aí, galera Quem tá buscando Sou eu É BDA BDA O Retorno Hashtag BDA O Retorno Ninguém me falou nada Eu devia ter falado No começo da live Tá Mas se você quiser Fortalecer aí No Twitter Hashtag BDA O Retorno Vamos E temos a decisão aí Segundo o público Online Do Rap É o finalista Certo? Parabéns Andrade Parabéns molecada Valeu, valeu, valeu Valeu E cooperadores BDA Parabéns Expo Far Bas Parabéns